Nesse vídeo eu vou mostrar pra você que é médico ou profissional da saúde como chegar num faturamento mensal de mais de 100 mil reais por mês sem depender necessariamente só do seu atendimento. E nesse vídeo eu quero compartilhar três passos simples e práticos pra você implementar. Então já pega papel e caneta que esse conteúdo aqui não foi algo que eu li num livro, é algo que eu aplico e que eu faço e tenho esse tipo de resultado. Então primeiro você deve definir quem é o seu cliente ideal, ou seja, parece simples isso que eu tô falando, mas qual cliente ou paciente você deseja atrair? Por que que isso é importante de você considerar? Ah România, eu quero todo mundo. Não é todo mundo, tem pessoas que você consegue ajudar melhor. Vamos dar um exemplo aqui, imaginando que um paciente fale pra você, eu vou contratar o seu serviço, eu não pago nada pra você agora, mas depois que eu fizer o seu serviço, se eu gostar, eu pago pra você. Qual o tipo de paciente você toparia na hora? Você falaria sim, eu topo, eu aceito, mesmo sem você pagar nada agora. Óbvio que não é essa a estratégia, eu tô só querendo dizer pra você que esse tende a ser o seu cliente ideal, aquele tipo de cliente que você atenderia de graça, porque você sabe que seria um case de sucesso praticamente certo e que as chances de resultado seriam ótimas. Então você vai listar quais as características desse tipo de cliente, qual a situação que ele vive, qual a média salarial desse tipo de cliente, qual o problema que ele tem. Ele tem um tipo de problema? Ele deseja solucionar alguma coisa? Ele tem algum tipo de desejo? Começa a fazer esse tipo de questionamento. A partir desse tipo de questionamento, você consegue fazer a sua linha editorial. Linha editorial. Como assim? Eu vou explicar pra você, não na teoria, mas sim na prática. Linha editorial, imagina exemplo aqui. Talvez, você assim como eu, eu sou, cresci nos anos 90, eu nasci em 1989, mas eu cresci nos anos 90, nasci em dezembro. Então, eu lembro da linha editorial de muitos dos canais de emissoras de TV principais. Se você for ver, eu quero que você pense junto comigo. Como que era a linha editorial, vamos colocar aqui da Rede Globo, o que que geralmente acontecia na manhã, nos anos 90? Geralmente desenho animado, depois tinha um jornal ali no meio do dia. Aí depois tinha, às vezes, um programa de esporte, às vezes aquele programa que falava de alguma coisa de famosos. Depois tinha aquele negócio, daquela novela, tinha o Sessão da Tarde, aquela novela, como que chama aquela novela? Eu repetia as coisas sempre. Vale a Pena Ver de Novo. Vale a Pena Ver de Novo, que era? Tinha o Vale a Pena Ver de Novo ali, depois da Sessão da Tarde, geralmente, malhação, depois um jornal e outra novela e, às vezes, um filme no final da noite, o jornal ali no final da noite também. Então, percebe que tinha uma linha editorial que até hoje, mesmo isso tendo, sei lá, uns 30 anos atrás, eu ainda me lembro dessa linha editorial. E provavelmente você também, você lembra? Então, você deve ter uma linha editorial para o seu cliente ideal. Imaginando que o seu cliente ideal seja aquela pessoa que deseja trabalhar questões emocionais. Você é um psiquiatra. Imagine que você, talvez, seja um nutrólogo e está querendo trabalhar a questão de performance com o cliente ideal, aquela pessoa que deseja ter mais performance no dia a dia. Então, você tem que entender qual o tipo de dor que essa pessoa tem, o que ela busca solucionar, para você ter uma linha editorial que atraia esse tipo de paciente, esse tipo de cliente. A partir disso, você vai criar essa linha editorial definindo. Eu vou mostrar como eu faço. Eu defino quais os meus canais de comunicação vão ser os meus canais principais. Então, eu defini aqui, no meu caso, YouTube. O que mais? O YouTube é onde vocês estão agora. O que mais? Eu também tenho. Podcasts, o Spotify e outros. Então, podcasts. Então, eu vou pôr Spotify. Spotify. O que mais? Instagram. Instagram. E o que mais? Eu posso colocar agora TikTok. Você não precisa começar com todos esses. O que eu sugiro? Comece com um, talvez, dois canais. Se você buscar começar com todos de uma vez, é muito sobrecarregado. Então, comece com algum deles e escolha. Eu vou seguir essa linha editorial nesse canal. Então, imaginando, eu vou dar o meu exemplo aqui do meu canal do YouTube. Eu quero compartilhar a minha linha editorial com você, para você poder se inspirar. O que eu faço? Linha editorial do YouTube. Toda segunda-feira tem um vídeo novo aqui no canal, como esse aqui que você está assistindo. É um conteúdo de vídeo de segunda-feira. Ele é produzido exclusivamente aqui para o canal do YouTube. E aí, o que acontece? Terça-feira. Geralmente, tem algum Reels, aquele chamado Shorts no YouTube, aquele conteúdo curto, de fácil assimilação. E aí, eu tenho quarta-feira. Quarta-feira tem podcast aqui no canal do YouTube. Eu libero em vídeo os podcasts. E eu aproveito para subir também esse mesmo podcast. Onde? No Spotify. Percebe que esse conteúdo também de terça acaba indo para o Instagram e acaba indo para o TikTok? E percebe que uma rede social acaba retroalimentando as outras? Mas, no geral, o que acontece? Na quarta-feira, eu tenho aqui mais um Shorts, que é o Reels. E aqui, na sexta-feira, eu tenho um corte. Que é um corte, por exemplo, do podcast. E aí, sábado e domingo, geralmente, entra ou um Shorts ou um corte. Olha que incrível isso. Aqui, eu fiz a linha editorial semanal. Mas, percebe que isso repete a cada semana e, automaticamente, eu preencho o mês inteiro. E olha como é a produção desse conteúdo. Nas segundas-feiras, eu tenho um conteúdo gravado para o YouTube. Na quarta, um podcast gravado para o YouTube. O que isso significa na prática? Na semana, eu realmente produzi quantos conteúdos? Foi sete? Não, foi dois. Eu produzi o conteúdo de quarta-feira e o de segunda-feira. Então, você pensa, nossa, mas todo dia tem vídeo? Sabe o que acontece? Eu faço, imaginando, são quatro semanas do mês. Então, se eu gravar oito vídeos, sendo quatro podcasts, que, inclusive, eu posso gravar em um dia só. Eu tiro um dia do mês, eu gravo os quatro podcasts. Eu tiro um dia do mês, eu gravo os quatro vídeos de segunda. Exemplo, eu estou fazendo isso nesse exato momento que eu estou falando com você agora. Eu acabei de gravar um vídeo anterior, estou gravando esse e vou gravar mais outros vídeos agora. Então, aqui, eu gravo cerca de quatro vídeos de segunda, quatro podcasts e, na prática, eu tenho conteúdo pro mês inteiro. Um mês de produção de conteúdo em um, dois dias de produção de conteúdo. E eu posso usar esse mesmo conteúdo pra distribuir no Spotify, no Instagram e no TikTok. Percebeu que estratégia? Ela parece simples, mas ela é muito poderosa e te ajuda a economizar tempo. Eu levei, literalmente, alguns anos até ir chegando nesse modelo, entendendo esse conceito de linha editorial. Então, cria a sua linha editorial. România, eu não vou conseguir postar todo dia, não tem problema. O que você pode fazer? Você pode, ou primeiro, você pode contratar alguém, depois que você produziu o conteúdo, ele fazer essa gestão e subir e postar em todas as redes. É assim como eu faço. Ou você pode pegar esse conteúdo aqui, segunda, e fazer só um por semana que seja. Mas percebe que se você consegue fazer um por semana, é mais fácil você parar um dia e já gravar o do mês inteiro do que você gravar novos toda semana? Então, só de ter isso em mente facilita pra você. E lembra, o seu conteúdo tem que estar congruente com aquele tipo de cliente que você deseja ajudar e atrair. Então, entendeu isso na linha editorial? Tá publicando conteúdos na linha editorial. A partir do momento que você tem bons conteúdos e uma linha editorial bem definida, você sabe quem é o cliente que você deseja atrair, automaticamente você começa a se tornar mais referência na sua área. Só que você pode, inclusive, anunciar os melhores conteúdos e fazer o seguinte aqui, que é o terceiro passo, que é, ao invés de focar só na sua sessão, sessão, ao invés de ser só a sua sessão, você vai criar programas. Deixa eu pegar outra canetinha aqui. Você vai criar programas de acompanhamento para os seus pacientes, ou programas que ajudem a solucionar o problema dele. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que o seu paciente, ele tá com um problema de depressão e você é um psiquiatra. Ao invés de simplesmente pensar, aí eu vou fazer a minha sessão. Isso aqui é uma mentalidade que você começa a desenvolver, de sair da mentalidade de médico, ou de psicólogo, ou de nutricionista, e entrar na mentalidade de empresário, que aí vai ficando cada vez mais fácil passar dos 100 mil reais de faturamento. Que aí você cria um programa. E o que você faz nesse programa, que é para ajudar a pessoa que está com depressão, você oferece nutricionista, nutre, você pode oferecer talvez nutrólogo, nutrólogo, talvez você pode oferecer acompanhamento psiquiátrico, talvez acompanhamento psicológico, e talvez ainda você pode oferecer algum outro tipo de complemento ali dentro daquele programa. Então entenda que aqui você deixou de vender a sua sessão e você passou a ofertar um programa muito mais completo. Então se antes a sua sessão, sei lá, você estava vendendo ela a 400 reais, você ao invés de ganhar 400 reais pela sessão de atendimento, você passa a vender um programa de acompanhamento para o tratamento, por exemplo, por 6 mil reais, um exemplo. E lógico, pode ser muito mais do que isso, você pode vender por 30, 50 mil reais um programa desse. E aí o que vem? Eu estou dando esse exemplo só para contextualizar. Então vamos supor que fosse 6 mil reais. O que você pode fazer? Você pode combinar com esses profissionais, onde você vai pagar esses profissionais, um exemplo aqui que você estivesse pagando, que é bem acima do que um plano de saúde paga, você sabe disso. Vamos supor que você estivesse pagando, que seja 200 reais por cada profissional desse daqui. Você trouxe 4 profissionais, você gastou mil reais de custo desses profissionais para te ajudar aqui, para vender um plano de 6 mil. E ainda, não necessariamente você precisa fazer parte da entrega. E agora, você tem uma margem de lucro muito maior. Você deixou de trocar só a sua hora e você criou um programa de acompanhamento. E fica cada vez mais fácil vender esse programa, porque você tem uma linha editorial bem definida, que atrai os clientes certos e você vai se tornando cada vez mais uma referência no seu mercado. Essa é uma estratégia para você conseguir mais de 100 mil de faturamento mensais. E, na verdade, dá para fazer muito mais do que isso. Por exemplo, hoje aqui uma média, às vezes chega, já chegamos a meses aqui no Instituto Romand de faturar mais de 800 mil em um único mês. E eu quero poder compartilhar mais essas estratégias com você. Caso você quiser a minha ajuda para implementar isso, entender mais sobre todos esses métodos que a gente utiliza por aqui, basta você preencher um formulário que está na descrição desse vídeo. As pessoas que forem selecionadas, que tiverem congruência com a gente poder ajudar essas pessoas, uma, você vai receber uma análise, ou minha, ou da minha equipe, para te ajudar mais no seu momento atual. Tanto na implementação de estratégias, quanto fazer a avaliação do seu negócio, já de forma prática, de forma gratuita, se você fizer preencher aqui o formulário, então vai lá na descrição desse vídeo que está o formulário, vai lá e preenche. E duas, lembrando, esse formulário não é todo mundo que preenche que vai receber essa avaliação gratuita. A gente faz uma análise, vê o seu momento, e se estiver no seu momento de implementar, a gente fala com você e te ajuda nesse seu processo. E caso fizer sentido para você, a gente pode, inclusive, trabalhar junto e te ajudar no seu crescimento do seu negócio. Então, se você gostou desse vídeo, lembra de se inscrever aqui no canal, deixar o gostei, inspirar conhecimento e inspirar atitude. Vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo de nós mesmos pessoas melhores e gerando valor para os outros também. Então, se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito, marca o sininho, você pode deixar seu comentário e lembra de preencher aqui na descrição desse vídeo tem os detalhes para você receber a avaliação gratuita do seu negócio e a gente poder te ajudar de forma mais profunda. Um grande abraço. Um grande abraço.